Ele tá no time de lá Ô Pedro, você tá no time de lá, hein Aqui Pedro, no time de lá Time de lá, time de lá Ei, vem cá todo mundo A bola tá solta, hein Eita Ó Renan, Renan Gabriel Vocês fazem gol lá, tá? E quem é o goleiro de vocês? Eu, você, meu Então vai Ó, a bola tá solta Tá solta a bola, tá solta Tá solta, quem faz gol lá, faz aqui Eita, eita, eita Fazia pra te tomar bola Vai, vem Aqui, Edu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Errou 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 Cata, Renan Renan Gabriel deixou, hein Vai, Renan Solta a bola Solta a bola Solta, solta a bola Solta, Renan A bola Joga pro seu time aí Pro seu time aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Quem faz gol lá Aqui Ei, toca a bola aí Toca a bola aí Pega a bola dele Pega a bola dele Vai, Renan Isso, isso Não deixa ela jogar não Deixa não, deixa não Toca, toca Renan Gabriel aí é o goleiro Já perdeu Já frangou um gol Chuta, chuta pra frente Chuta pra frente Não deixa não Vixe, vixe Agora, agora Renan Gabriel vai Sofrer outro gol Não vai Toma dele Toma dele Pega, Renan Pega, Renan Epa, tá na mão do goleiro aí Vai, Renan Cata, Renan Cata, Renan Gol Vai, Renan Solta a bola Aí, vai Saiu a bola Saiu, toca Toca lá na frente Vai atrás Vai atrás Pra ir lá Me empurrar essa bola Pra fazer o gol Bicho, aquela Na separação Pega dele Pega dele Pega dele Aí, aí Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai, Pedro Vai, Pedro Ei, o time avança E o Jackson Light É o time Vai, vai, vai Vai, vai Vai Não, Gabi Vai levar outro gol Vai, aí Aí, a bola Olha a bola, Renan Olha a bola, Renan Segura o goleiro Uou, pra fora Cansei Tchau, galerinha Dá tchau aí Tchau 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 Tchau, Renan Voltei no guão Tchau Tchau